Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Hoje vamos meditar sobre mais uma das paixões da alma segundo Santo Tomás de Aquino. Começamos hoje a refletir sobre a esperança. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Embora Santo Agostinho, ao enumerar as quatro paixões fundamentais da alma, tenha substituído a esperança pelo desejo ou cupidez, Santo Tomás de Aquino afirma que se tratam de coisas diferentes. Esperança é uma coisa, desejo é outra. Vamos entender o que isso significa. Para Santo Tomás, existem quatro requisitos para a esperança que são. Primeiro, a existência de um bem. A esperança só existe em relação a um bem, a uma coisa boa, a uma coisa positiva. Ninguém tem esperança que aconteça um acidente, mas que a pessoa que sofreu o acidente seja curada. Perceba, a esperança é sempre de que um bem e nunca um mal aconteça. Aqui, a esperança se diferencia do temor. No temor, nós esperamos que um mal aconteça. Na esperança, nós esperamos que um bem se realize. Segundo requisito, o bem que esperamos deve ser futuro. A esperança sempre diz respeito ao futuro. Afinal, não podemos esperar por uma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Quer ver um exemplo? Dona Maria espera que a sua filha, que mora fora, venha morar com ela. Se Dona Maria espera, então a sua filha ainda não se mudou. Mas se a filha já veio morar com ela, então ela não tem razão para esperar. Está entendendo? Essa é a diferença entre esperança e alegria. A alegria é quando eu espero uma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Se não aconteceu ainda, o nome disso é esperança. Terceiro requisito, o bem que desejamos deve ser difícil de conseguir. Na esperança, o que desejamos que aconteça no futuro deve ser algo difícil, que exige esforço, que exige talvez uma grande graça. Por exemplo, a cura de um doente, a aprovação em um concurso, a restauração de um relacionamento. Para ser esperança, é preciso que o bem seja difícil de se conseguir. Se for fácil de conseguir, o nome não é esperança, mas desejo. Quer ver uma coisa? Em relação a uma fruta que eu sinto vontade de comer, o que é que eu tenho? É desejo de comer a fruta ou esperança de comê-la? É desejo. Percebe? O desejo diz respeito a coisas que são fáceis de conseguir. A esperança diz respeito a coisas difíceis de se obter. E o último requisito. O bem que eu desejo pode ser difícil, mas deve ser possível de se conseguir. Não existe esperança sobre uma coisa que é impossível. Por exemplo, ninguém pode ter esperança de comprar um pônei voador. Isso não existe. Só pode existir esperança onde existe possibilidade. Aqui está a diferença entre esperança e desespero. Quando nós queremos alguma coisa que é impossível de acontecer, o nome disso é desespero e não esperança. Oremos. Senhor Jesus Cristo, hoje nós viemos à Tua presença para pedir que encha a nossa alma de esperança. Vem, Senhor, nos dar a graça de querer e buscar coisas boas que representem bênçãos para a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Que não tenhamos receio de buscar coisas difíceis que exijam de nós esforço, coragem, perseverança e que os bens que almejamos, Senhor, não se revelem coisas impossíveis para nós. Que tenhamos os pés no chão para almejar aquilo que efetivamente possamos, com a Tua graça, alcançar. E se porventura alguém venha nos dizer que os nossos sonhos são impossíveis, que o Senhor, Jesus, venha nos mostrar que o nosso Deus é um Deus do impossível, que desça sobre nós, que desça sobre a nossa alma a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.